Vamos tocar uma? Vamos tocar mais uma, Nelson. Vamos tocar um duquiel, um jazz, um... Vamos, vamos. Será que eu toco de... Vou tocar de guitarra, só pra... Tá. Vou tocar com essa guitarra linda aqui, cara. Vou tocar com essa guitarra. 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 Amém. 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 É bom dimasar essa, bicho. Nossa, a música é uma língua, né? A música é uma língua. A gente tá se vendo pela segunda vez na vida. A gente se viu uma vez a... Na verdade, pela terceira Logo quando eu lancei O Sangue Negro Que é o meu primeiro disco Eu fiz uma tour pelo Rio Que eu fui montando ali com uma amiga Uns shows E um foi o Tribóis E um dia antes Era o teu show com Caramba, Carlos Malta E eu não me lembro quem foi O restante da gig Mas ali eu cheguei e disse Pô, Nelson, sou seu fã e tal Aí estava um papo rolando Acabei de voltar da Suécia Estava dando uma aula O cara estava na Suécia Eu morei lá, 8 anos Andando aula na universidade lá Então, exatamente isso Eu te encontrei ali pela primeira vez E depois nessa coisa da Petrobras Exatamente Quando a gente teve Porque nós dois estamos Dentro do mesmo projeto Dentro do mesmo... De patrocínio E aí a gente Teve um bate-papo ali na Rio Rio... Rio to see, né? To see, content Não sei o que e tal Foi muito bacana E foi ali que a gente se aproximou Um pouquinho mais Mas nunca mais Nos falamos Nunca mais nos vimos Estamos nos vendo hoje E nunca tínhamos tocado junto Na vida É, exatamente E tivemos um breve ensaio Um breve encontro Aqui não pode ser chamado De ensaio E aí, cara Olha que delícia que é isso Nossa, é bom demais Nossa, é vida, né, Nelson? Eu queria... Tipo, tem alguns amigos Alguns... Vários amigos que gostam do meu trabalho Que pediram várias vezes ao Café Lá em Casa Para me trazer aqui Acho que eles mereciam assim Pelo menos os dois que eu conheço De tantos, né, que devem ter pedido Paulo Siqueira e Natan Um beijão, tá? Ó, se concretizou Estou aqui Estamos aqui Estamos aqui Obrigado pela insistência Mas não precisava É, porque tem gente que... O programa Ele aos poucos Vem se tornando uma referência Você sabe que uma coisa engraçada Uma vez eu estava na Europa Participando de um festival de jazz Mas o cara que era o... Como se fala? Programador O cara que escolhe Como se chama? O curador? O curador do festival Ele veio falar comigo Ele veio falar do programa Ele falou Cara, eu assisto o teu programa Sempre quando eu recebo Alguma... Alguém do Brasil Me manda alguma coisa Eu vou ver se participou do teu programa Olha que incrível Que legal isso, né? Que honra, né, bicho? Pô O cara vai ver Deixa eu ver se esse cara Participou lá do programa É porque é um programa Eu acho que é um programa Muito honesto, sabe, Nelson? Não tem maquiagem Assim, é de quem tem Essa coisa da música brasileira E você é um visionário Nesse quesito Assim, de... Criou uma parada Que todo mundo se apaixonou Mostrando um Brasil, né? Quando a gente reflete um pouco Sobre isso Que o Brasil não conhece Porque hoje o teu programa É assim É assim Quando você traz, por exemplo Uma pessoa como eu Ou uma pessoa como o mestrinho Mas ao mesmo tempo Que você traz uma pessoa Que representa Como Cacau Santos Representa toda uma geração Da igreja Total, sim, né? O cara que tá vendo aquilo Ele diz Que honra Cacau tá num café lá em casa, velho E eu assisti a esse programa E quando eu tocava na igreja Cacau era uma referência Pra mim também Que tava na igreja, né? E é muito interessante isso Porque você traz personagens Tanto do Hermeto Como do Cacau Que vai trazer um público Totalmente diferente Totalmente diferente E aí todo mundo De certa forma Se encontra nesse lugar Se encontra nesse lugar Então quem vier pra cá Todo mundo O cara tá lá Que bacana que o programa O programa ocupou esse espaço, né? Bom, bacana Deixa eu perguntar uma coisa pra você Você, quando foi Eu não sei se você chegou a se formar ou não Mas quando você foi pra faculdade Você não foi fazer música Você foi fazer produção fonográfica É, eu já tocava, né? Nessa coisa jazzística da noite E pra mim foi muito Era o momento também Que eu descobri esse Amaro Como um homem preto Das tradições afro-brasileiras Que são riquíssimas, né? De quando eu penso Em Moacir Santos Pô? Pô, que é um cara Que veio do interior de flores E... E... Que fez uma música Tão valiosa O Naná Vasconcelos, né? E toda essa coisa Do maracatu, do frevo Do coco, do baião Da ciranda Do cavalo marinho É um estado E um nordeste Muito rico, né? Em personalidade O samba também E eu olhava pra universidade Eu tenho um amigo Os professores na universidade Mas aquilo ali Não me fechava a ideia De ter que estudar Música erudita no piano Obviamente porque É um segmento que eu Eu não queria ser um concertista Enfim Um professor Eu queria tocar piano Que trouxesse Claro, essa linguagem jazística Mas muito dessa música moderna Que o VJ faz Que o Craig Taborn faz Enfim Que o Shai Maestro faz De olhar para a sua tradição E trazer uma modernidade Principalmente colocando o ritmo Como o alicerce principal Essa coisa de você brincar Com o maracatu Com o frevo Sabe? De trabalhar as claves Por exemplo Você tem o frevo, né? E você pode pensar Que a clave do frevo Pode ser Uma das claves Pode ser essa Eu queria fazer isso De uma outra forma Colocar isso aqui Na minha mão esquerda Colocar algumas notas Que vai gerar Um deslocamento rítmico E uma isorritmia E trabalhar o ritmo negativo Que é todo esse ritmo Que não está sendo tocado Em todo lugar de eu fazer Vou fazer Quando você olha A esquerda Está aqui Só que aí eu vou distribuir A mesma coisa com o samba Pegar essa coisa do tamborim Do samba De partido alto E começar a trabalhar Essa coisa Dando atenção A um ritmo Em um outro lugar Então eu posso tocar Uma nota em três não Gerando um novo pulso Um assim Trabalhar isso E também colocar o ritmo negativo E aí trabalhar dentro De uma série harmônica Que não está dentro Da harmonia funcional Que é essa coisa De você pensar Uma estrutura das possibilidades Desse instrumento De oitenta e oito teclas Pode te dar Quartas aumentadas e quartas Tessas maiores e quartas Tessas menores e quartas aumentadas Segundas maiores e quartas aumentadas Segundas menores e quartas aumentadas E aí eu pego Essa estrutura harmônica E trabalho dentro Dessa rítmica Que é O samba do partido alto E eu queria isso Nelson Claro Hoje eu cheguei nesse lugar Antigamente eu não sabia Que eu ia chegar aqui Mas era isso que eu queria E a universidade meio que Se eu fosse estudar lá Eu iria estudar a música Do século XVII Ia travar Ia travar isso Estudando a música francesa Em Pernambuco Isso pra mim Eu falo isso com muito cuidado Porque a gente está falando De uma universidade também Que tenta manter Toda uma Uma estrutura Uma tradição também Que é importante Você conhecer o que existe Tudo que já veio Tudo que já foi montado Tem muita coisa Tem muita coisa Exatamente Eu acredito muito Numa energia Que toma conta Essa música É uma música Que tem que ser estudada Claro E que vai nos abrir Várias portas e janelas E sensações Mas hoje a gente vive Um momento Que também traz Uma outra realidade Hoje somos Um outro ser humano Hoje a gente vive Um outro clima do planeta Outros problemas sociais Sabe Que se assemelham Mas que existem Em um outro lugar da vida E eu acho que Se a gente tem a capacidade De captar essas coisas Essa energia A gente pode fazer Uma música do agora Que vai estar aliada Com o que veio antes E que vai estar aliada Ao que veio depois Isso é a Sankofa Isso é o olhar A sua ancestralidade Entendendo que também Um dia você vai ser O ancestral de alguém Mas a música do teu tempo Ela vai ficar marcada Como ficou a música Do Mozart E do Nardo Vasconcelos Porque eles se permitiram Ser canal da música Daquele tempo Se permitiram fazer A verdade deles A verdade deles E era Quando eu faço curso De produção fonográfica É um pouco nisso De olhar para aquele curso E perceber ali Que eu poderia trabalhar O Amaro Artista De como se posicionar De entender um pouco De engenharia sonora De entender um pouco De história do som De mixagem Masterização Produção musical Acústica Tratamento acústico Então aquele curso Me atraiu mais E foi bem legal Porque eu conheci Músicos De diversos lugares De diversos lugares Diferentes O cara que está atuando Ali na banda do Alceu O outro que é o guitarrista Da Elba O outro que é O técnico de som Do Nação Zumbi Então tinha uma galera Que trazia uma outra Linguagem para mim Também um outro comportamento Era um nicho E aquilo tudo Me trouxe muita experiência Quando eu faço O vídeo de Luísa Tocando Luísa Do Tom Jobim Eu já estou pensando Na roupa Já tem quatro câmeras Para filmar E é nesse vídeo Que eu ganho o prêmio Mimo Depois eu me encontrei Com um curador Ele disse Todo mundo votou em você Porque quando a gente Viu a qualidade Do seu ouvido Então eu estava Na música instrumental Naquele momento Mas estava preocupado Com também a estética Que eu queria carregar Inclusive escolhi O meu melhor look Aqui para hoje Olha você falou Do Você falou Do 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 Sankofa Eu quero mostrar Esse disco aqui Que aliás É uma capa linda Para onde eu mostro? Para ali Olha que bacana E Amaro Esse disco aqui Você está junto Com os teus parceiros De som Que são parceiros De muito tempo Já que vocês estão juntos Eu vi um monte De vídeos Tocando em vários lugares E sempre os caras Estão lá Com certeza Baixa e batera Nossa Quando você começa A tocar muito tempo Com uma pessoa O cara respira Você já sabe O que é Pô Assim em pouco tempo A gente já está assim Nelson Imagina o cara Que está ali Com Os caras me influenciam Fala o nome É Jean Elton É o baixista E Hugo Medeiros Também professor Do conservatório Super músico Super músico Baternista E Esses caras Me influenciaram E me influenciam Demais no som Com o Jean Eu aprendi A colocar o som Do baixo Dentro do piano Que é mais ou menos Uma coisa Que a gente fez aqui É ter a capacidade De equalizar O som do piano Na altura Do que está rolando Da guitarra Então você não fica Nem mais nem menos Você fica igual Tem uma hora Que quem for ouvir ali Vai dizer Caramba O que é guitarra O técnico Ele pode até editar Se eu tocar forte Botar o som Do piano mais baixo Mas vai ficar Um piano forte Sendo tocado baixo Sabe E a guitarra Vai estar em uma outra camada Então Jean me trouxe Muito essa consciência De entender O valor do outro Cara Existem outras pessoas Tocando com você E dentro do jazz Ao mesmo tempo Que você tem A responsabilidade De improvisar Ser criativo Você também Tem que escutar o outro Tem que saber O que é que vem dele Para poder acompanhá-lo São duas orelhas E uma boca Tem que ouvir O dobro Do que fala O jazz é assim E o Hugo Me trouxe Uma coisa Um questionamento Muito da Rítmica mesmo Quando eu mostro Encruzilhada Para ele Que tem os contrapontos Ele diz Pô Mas não tem linhas diferentes Aí eu Pô velho Aí eu começo a fazer Dona Eni Que já são duas linhas Um 7 contra 3 Que Ah beleza Mas sempre tu faz Duas linhas na polirritmia Mas nunca tem um respiro Meu irmão Como se fosse isso aqui Eu tô no Eu tô fazendo isso Um 7 contra 3 Mas todas as notas Estão sendo tocadas Ele diz Pô beleza Tu faz a polirritmia Mas todas as notas São tocadas Beleza Aí eu começo a fazer Uma polirritmia Em 5 5 contra 2 E gera umas pausas E aí o 2 E aí o 2 E aí o 2 contra Que inspira Tenta fazer isso É um questionamento Que inspira Que inspira É o questionamento Que inspira Cara isso que você Tá falando é genial Porque existe o outro lado O que te inibe Exatamente O questionamento que você fala Puta então eu não vou conseguir É Quando o cara te inspira Esse cara é parceiro Esse cara é parceiro Porque o cara Eu tô falando de uma forma Que parece até Que o cara tava ali Provocando Mas isso aqui É porque o programa Tem um tempo Não dá pra Mas era interessante Observar O quanto Essa visão Que ele tem Se tu consegue fazer isso Então tu pode Conseguir fazer isso também Então você tem O 3 contra 2 E eu comecei a fazer O 3 contra 2 Dentro desse 5 E aí o 3 contra 2 Com acentuação em 7 Na mão direita Mas será que tu consegue Fazer duas polirritminhas Em uma mão Poxa bicho E aí comecei né 3 contra 2 Em uma mão só Aí o 5 contra 2 Caralho E isso foram me gerando Até chegar a um ponto Que tipo Começa a fazer Polirritmi Começa a tirar tudo E começa a colocar tudo Então o 5 contra 4 Por exemplo Tem que chamar o Kiko Freitas Pra tocar tudo Kiko é bom pra caramba Nisso Nossa senhora Tak Tchau Tchau E aí Tchau Abertura